Alô! Bom dia! Já tarde, mas é bom dia todo dia. Vim partilhar mais uma receita que decidi, entretanto, fazer agora para o jantar. Uma tarte sem glúten e arroz integral com abóbora, batata doce e maçã. Tcharam! Então, eu já tenho a massa pronta. Fiz de manhã. Esteve a descansar até agora porque não me apeteceu Alô! Alô, alô! Não me apeteceu continuar a receita de manhã. Então eu tenho aqui a massa. Uma massa feita com farinha de arroz integral e com sementes de linhaça moídas. água e sal. That's it! Deu esta massa assim maravilhosa. Ela está com uma textura excelente. Ah, e eu coloquei também um bocadinho de bicarbonato de sódio para ficar bem fofinho. Então eu agora vou buscar uma tarteira para forrar com esta massa. na verdade, o que eu fui buscar é uma forma de bolo e assim dá-me oportunidade de fazer uma tarte do tamanho que eu quiser porque eu não medi a quantidade de farinha. Então não sei muito bem que tamanho é que vai sair daqui. Vou saber entretanto. eu também acabei de perceber agora que eu não tenho algo que precisava que é folhas de papel de sal. Tenho aqui uma que já usei e vou usá-la. Vou reutilizar. Deixa ver se consigo estender esta massinha sem ela se partir. Não, escurrita! Dá-se aqui para o chão! Não, escurrita! Não, escurrita! Então deixa-me aqui ver Ok, eu vou estar ali a estender a nossa massa vou estar aqui já vou mostrar e agora com o rolo vou abrir a massa é preciso fazer este processo com cuidado porque a farinha de arroz integral ela não tem assim uma ligação com a farinha de trigo ou de espelta ou de camuto ou até mesmo a trigo de araceno então assim com muito cuidado vamos abrindo e sentindo a massa Ah! Esta massa também levou azeite há bocadinho esqueci de dizer porque senão levou a água dura fica muito seca ela já vai querer partir é importante ajuda a este processo se vocês usarem uma segunda folha de papel vegetal ok? aqui por cima da massa eu não estou a usar porque não tenho mas é uma boa ideia mas vou lavar aqui o bolo já lavei Luna tens que sair daí eu tenho duas amigas de nome Luna Estrelita e que têm aqui para o chão elas gostam muito de aparecer e agora vou untar o meu rolo da massa que desejo acho que assim vai ajudar só minhas bocinhas vai ajudar a que a massa não cole no rolo vamos experimentar eu acredito que sim ajuda-se melhor e vamos também devagarinho um bocadinho um bocadinho e deve-se ficar com uma maça fininha até ela se partir sempre dá popular só se for agora aqui mais um bocadinho no fim mas o resto está ótimo pronto fizemos aqui uns remendos e agora acho que não vou explicar mais um bocadinho pronto ok já está boa já está bem fininha e agora já vou mostrar depois a massa hello 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 a quem se junta então eu tenho agora aqui uma forma de bolo média e vou forrar a forma com mais para cima assim com o papel de sal e a massa da tarte e vou e vai ser easy vamos ver se conseguimos tem que ser assim muito largarinho que vai ser muito sensível é para ela não é para ela se manter inteira ela eu eu podia ter usado uma forma ao mesmo maior eu tenho aqui uma forma maior se calhar eu vou buscar para não ficar uma parte tão alta vou buscar outra forma hello 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 tenho aqui uma forma maior então vou usar vou transcri rezando para que corra tudo bem rezei correu mais ou menos agora vamos ajeitar aqui o que vale é que dá para dá sempre para arranjar uma solução pronto agora é só ajeitar a massa ela é mesmo muito sensível é uma massa de arroz integral já vou mostrar tudo aí para pé de vocês deixa eu ir aqui para pé de vocês só que não conseguem ver vou ter que ajeitar quer dizer conseguem ver me não conseguem ver o que eu estou a fazer vou ajeitar aqui isto talvez assim conseguem ver uma parte então eu estou aqui ajeitar a massa que já está na tarteira vocês conseguem ver quem estiver aí desse lado me diga se consegue ver alguma coisa de jeito basicamente eu vou ter que ir umedecer as mãos que é preferível não com água mas sim com gordura vou pôr aqui uma pinguinha de azeite e agora já vou poder mexer na massa sem ela colar as mãos porque ela tem alguma umidade ok então vou agora forrar a forma e ajeitar a massa em alguns pontos ela está um pouquinho hello ela está um pouquinho mais alta do que noutros e nós podemos cortar essas partes com uma faquinha e colocar estes excedentes noutras partes onde não tem tanta massa que é o caso deste lado aqui e ela como está assim bem úmida está a funcionar mais ou menos pronto e agora vou pôr um bocadinho mais de gordura na ponta dos dedos que é o sítio das minhas mãos que eu estou a usar mais ok está ali na ponta mais alta é assim eu não gosto das coisas muito perfeitas gosto das coisas assim mais rústicas portanto a mim não me faz impressão estar aqui a fazer remendos gosto de tudo assim bem rústico mas para quem quer as coisas mais perfeitinhas é uma questão de quando estão a quando estão a passar o rolo na massa a esticar a massa agora estava a faltar as palavras já me lembrei e o fazerem de forma a conseguirem criar um círculo mais uniforme à medida que vocês querem é uma questão de flexibilidade e de agilizar o que vocês pretendem na verdade aquilo que eu pretendo é surprise surprise you never know mas vai ser de certeza muito bom nunca sabe qual vai ser o resultado final vai-se sabendo vai-se sentindo vai-se conhecendo pronto já está aqui a massinha nossa tarte de arroz integral com um recheio maravilhoso de abóbora valenciana batata doce e maçã a massa já está e eu agora vou colocar uma coisa que eu também vou fazer é picar a massa com um garfo para que ela possa respirar e cozer mais facilmente já está nas laterais também fica-se a massa em todo lado ok vou reservar e entretanto tenho aqui já também vou colocar assim para cima alô 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 tão bom então para quem chegou agora então vocês já devem saber o que eu tenho aí no 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 título do vídeo o que é que estou a fazer mas estou não quero mais dizer estou a fazer uma tarte de abóbora com batata doce e maçã tenho aqui o recheio que agora é só triturar e temperar é uma tarte salgada ok apesar de levar a maçã é uma tarte salgadinha doce mas ligeiramente salgada é um acompanhamento para um jantar então eu vou triturar se calhar se calhar agora vão ouvir um bocadinho de barulho que eu vou triturar com varinha mágica até transformar estes vegetais e esta maçã num puré bem sedoso e maravilhoso eu vou isto levou uma isto levou sal levou sal sim vou provar o puré no fim depois triturar para ver se é preciso alguma coisa agora eu vou triturar bem quem chegou pode dizer olá pode deixar as suas questões aproveitar que eu estou aqui contigo e conversar comigo tchau 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 Que puré incrível! Já está, já vou mostrar, alô, alô, bem-vindos, bem-vindas, tão bom, senti-vos aí desse lado. Já vou mostrar aqui o meu creme, vou ter que provar, que chatice, não é? Está ótimo, meu Deus! Escolha uma boa abóbora ocaido, eu usei metade uma abóbora, abóbora ocaido não, podem usar também, eu usei abóbora valenciana, uma bem madurinha, são umas abóboras de casca, há várias, mas aqui eu usei, tem casca cinzenta, sim, nem acinzentado. E usei abóbora com casca e tudo, usei uma batata doce pequenina e três maçãs. A batata também é grande. Está um creme maravilhoso. Acabei-o a dizer quem está a chegar, pode dizer de onde é que me está a ver e aproveitar para fazer perguntas que eu estou aqui para conversar um bocadinho com vocês. Tenho aqui o creme, está assim com esta textura, creme de puré, está assim com esta textura mesmo densa, não é preciso mais nada. Estava a pensar em colocar aqui um bocadinho de ou kuzu, ou farinha de araruta, ou amido de milho, previamente diluído, para ajudar a criar uma textura ainda mais densa, mas não é necessário, de todo mesmo. E também a nível de sal, também não vou pôr mais, talvez só umas gotinhas de vinagre de ameixa ou de tamari por cima. Para já, está perfeita. Estão a ver? Assim bem densa. Eu agora vou forrar, mas antes disso vou jogar o forno, para envelhecer. Ok. Vamos ver para aqui, provavelmente, a tarte. Vou mostrar, conseguem ver? Está aqui, estou com os comentários, mas não se percebem muito, vocês estão a ver. Alô, alô, alô. Então, está aqui a tarte, desculpem, a massa de tarte. Esta é uma massa que eu fiz com farinha de arroz integral, não tem glúten. E agora, vou despejar, por cima desta massa, este puré maravilhoso, de pôrbora, com batata doce e maçã. Ai, o nosso plexo solar fica super contente. Fígado, vesícula, abasso, pâncreas, estômago, com esta junção. Quantidade perfeita, sem medir. Costuma acontecer muito por aqui. Espero que seja assim uma inspiração para o vosso jantar de hoje, ou para o lanche da manhã, ou para o almoço, ou para quando vocês quiserem, ou para um... Ou para o vosso pequeno almoço. E temos aqui um pequeno almoço completo. Materiais integrais e vegetais. E ainda, a doçura e a calmaria, transmitida pela maçã, para fígado mais tensos, é o ideal. Então, só vou despegar todo este creme ao máximo. E vou... E vou... Mostrando o resto, fica nesta colher. Mas vou buscar o meu salatado, para aproveitar ainda o resto que está aqui neste tacho. 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 Aproveita. Vamos ver se a textura está incrível. Já me estou a deliciar. Ok. Está quase. Quase, quase. Agora. Sim, Martinha. Pois tem. Está maravilhoso. Não imaginas. Está super bom. Eu fiz com abóbora valenciana. Não sei se tu tivesse. E com a maçã e um bocadinho de batata doce. É uma tarte que serve de acompanhamento. Ok. Uma tarte que não é uma sobremesa. E agora coloquei umas gotinhas de tamari. Por cima. Ok. E também vou. Agora lembrei-me uma coisa. Lembrei-me outro ingrediente que eu vou adicionar. Vou misturar. Ok. Lembrei-me de adicionar sementinhas. E vou juntar um pouquinho de sésame negro. Sésame negro é uma excelente... Qualquer sésame, seja negro ou integral. O mais claro. São excelentes fontes de cálcio. Principalmente se forem moídas as sementes. Se forem assim inteiras é mais difícil de absorver os minerais. Mas moídas, sim. São uma excelente fonte de cálcio. Mesmo assim super, super rica. A ponto de fazer crescer imenso os cabelos e as unhas. E há quem diga que também seja bom o sésame negro para ajudar a retardar ou até a colorir novamente os cabelos brancos. Para quem não quer. Ou para quem quer manter a sua cor natural de cabelo. Eu também estou agora a misturar um pouquinho de sésame branco. Ai, tão lindo! A nossa tarte está pronta. Eu não sei se vocês estão a ver bem. Mas estou a esforçar-me para que sim. A nossa tarte está pronta. A ir ao forno. Pronto! E agora, não faço ideia quanto tempo que ela vai demorar a cozinhar. Porque é a primeira vez que estou a fazer. Mas deve demorar cerca de uns 20 minutinhos. Ok? A cozinhar. E estou aqui no meu fogão. No meu forno a gás. Se calhar num forno elétrico é capaz de demorar um pouquinho menos. Talvez uns 15 minutinhos. Depende. 15, 20 minutos. E se calhar aqui 20, 30 minutos. Vai depender. E só aqui partilhar este miminho. Para vos inspirar a fazer, quem sabe, ainda este fim de semana. Espero que tenham gostado. E até breve. Beijos! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.